Música Cada fulano clínico Bairro PT detecta cidadão nebea feita moras transmissão sexual, Rua Nulo Residen Diretor Executivo Clínico Bairro PT Inácio dos Santos declara Cada fulano clínico Bairro PT detecta cidadão nebea feita moras HIV-sida conocopilips no hepatitis hemutuk Rua Nulo Residen Cada fulano detecta caso moras transmissão sexual, Rua Nulo Residen Música Cifilis e anorea, hepatitis B e o de Tadak Soura Música 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 Quando o senhor se sentiu, a gente tem que ter uma sensibilidade nesse município. A gente tem que ter uma sensibilidade muito livre e na nossa vida, a gente tem que ter um teste. A gente tem que ter um teste, a gente tem que ter um teste, e não tem que ter um treino em geral, a gente tem que ter um status de HIV, a gente tem uma transmissão sexual, hepatitis B, chifilis, gonorrhea, cirne, e a gente tem que ter um teste. Diretor Neateten, tu agora clínica se dá o que a imoruc atucura mora-se-raivecida, no EMA nebe afeta mora-se-refere, beledai, tonia-zeração, banira-la-ac-be-siga-amba clínica atual o tratamento. O que é o que é o que é? MNB afeta mora a transmissão sexual, maioria foi idade, rua nulo, tohat nulo, composto hussi, mane por cento hito nulo, inclui labarekik, tambahadait hussi e nanhuaman. Celina Lopes, Dilma Suzeti, GEMEN.